Mais uma vez a Record TV sai na frente, hein? Estreou na noite desta terça-feira o JR África. É a primeira vez na história que uma emissora brasileira produz um telejornal exclusivamente para o continente africano. A festa de lançamento aconteceu em Luanda, em Angola. A estrela da noite era o jornalismo. Plural, independente. Além do idioma e da cultura, Brasil e Angola ganham agora outra semelhança em um telejornal ágil e vibrante com a marca Record TV. Os profissionais mobilizaram-se para a construção do jornal. Sem dúvida é uma novidade. É a primeira vez que entendo um grupo de comunicação social internacional fora de Angola está presente aqui produzindo um noticiário, o JR África. Isso realmente é motivo de bastante orgulho para todos nós brasileiros. Para o Ministério das Comunicações de Angola, o novo projeto fortalece as instituições do país. O mundo para saber que o país aposta na liberdade de imprensa é fazendo com que os profissionais que trabalham no jornalismo angolano façam um bom jornalismo. A novidade foi apresentada ao mercado publicitário num evento aqui em Luanda, capital do país. Empresários, políticos, comunicadores e autoridades angolanas vieram conhecer de perto detalhes do lançamento que inaugurou uma nova fase para o jornalismo do continente. O projeto é ousado e já movimenta uma grande equipe de profissionais angolanos. A ideia conquistou famosos que fazem parte do dia a dia do povo angolano. Celebridades como a top model Maria Borges, uma das modelos mais requisitadas da atualidade. O produto vai ser uma informação de qualidade, então a importância é brutal. A cantora Pérola já dividiu o palco com brasileiras como Ludmilla e Ivete Sangalo. Durante o lançamento, ela também lembrou os laços entre os dois países. A nossa união agora vai ficar ainda bem mais aptada. Espero que seja mesmo por motivos apenas bons. E a noite ainda reservava uma surpresa. Boa noite, gente. Tudo bem? Rodrigo Faro como mestre de cerimônias. Em uma pesquisa recente, o apresentador foi eleito uma das personalidades mais admiradas de Angola. E aonde eu vou, não tem jeito. É dança gatinho. Não adianta. Ainda bem. Não, 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 não. Rodrigo até aceitou o desafio de dançar o kuduro, um dos ritmos locais. Olha a cara da paixão, tá? Olha a cara da paixão, tá? A presença de Faro mudou a rotina de Luanda, desde o aeroporto, onde foi recebido por centenas de fãs. Rodrigo Faro, cadê vocês? Eu vim aqui, estou pra te ver. Até caminhando na praia ou visitando cartões postais do país, Rodrigo arrastou multidões por onde esteve. Rodrigo, 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 Rodrigo. Além de Rodrigo, diversos apresentadores também fizeram questão de desejar sucesso ao novo telejornal, num vídeo exibido durante o lançamento. Olha que bacana esse lançamento do JR África. Saúde, política, economia, esporte, qualidade de vida. Informação relevante sob o comando do experiente jornalista Simeão Mundula. O que é que o teu telespectador deve esperar do JR África? Rigor, informação isenta, imparcial, a característica do que é o jornalismo da Record TV. O vice-presidente de jornalismo do Grupo Record destacou a importância do investimento no país. Nós acreditamos que o JR África será uma oportunidade diferenciada para o mercado publicitário, para o ambiente de negócios que existe aqui na comunicação privada em Angola. Uma Angola retratada por africanos para os africanos. Nasceu aos 23 de novembro de 2019. Para conhecer o cartão postal da cidade. O JR África será exibido em horário nobre para todo o continente africano pela Record Internacional. E para o Brasil e mais uma centena de países ao redor do mundo pela Record News Internacional. Todos os anos são construídas pontes. Para a Record TV, que já conta com 12 horas de jornalismo ao vivo todos os dias, é um marco histórico atravessar o Atlântico para oferecer ao povo africano a experiência de quem lida com notícias há 65 anos. Países irmãos que compartilham da mesma alegria e vão compartilhar também do jeito o Record TV de fazer jornalismo. Chegou a hora da verdade.